As pessoas gostam de jogadores de futebol, não querem saber da escola, só querem saber da bola, beleza, só querem estar bem vestidos. É o dinheiro. Começam a ganhar dinheiro muito cedo, muito dinheiro, e depois é tudo. A uns 16 anos já comecei a ganhar um ordenado. O nosso é começa a aumentar um bocadinho e foi a partir dos 16 anos que comecei a pensar que é o futebol que eu quero, é o futebol que em princípio vou ganhar dinheiro, vou lutar pelo meu sonho e foi a partir daí que também pôs um bocado a escola de parto. Cheguei a uma parte também, vou ser sincero, que também pensei nisso. Comecei a ganhar dinheiro muito rápido, muito dinheiro, e depois pensei, vou jogar 10, 15 anos, assim, ao alto nível, e depois, como já tenho dinheiro, não vou precisar de estudar porque já tenho minha vida estabilizada e não vou pensar nisso. Com a chegada ao Benfica em 2010, Fábio Faria pensou que tinha o futuro garantido. Fábio Faria está internado no Hospital de Guimarães, onde lhe foi diagnosticada uma alteração cardíaca. O jogador emprestado pelo Benfica ao Rio Ave sofreu uma indisposição durante o jogo de ontem com o Moreirense e terá mesmo desmaiado. Hoje é um dia muito triste na minha vida. Vou anunciar que vou deixar minha carreira como futebolista, e desde já queria agradecer à minha família, foi tudo para mim, ao Benfica, mais precisamente ao presidente Luiz Figo Pereira, ao Rio Ave. E aí